Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Chorão trazendo pra vocês mais uma corrida aí de GTA V Online Rally Velocidade é o nome da corrida. Galera, você tá se perguntando por que carro super? Vocês vão entender. Tem terra, tem asfalto. O negócio é complicado. Eu vou de... Ixi, já tá iniciando a corrida? Como assim, mano? Rápido desse jeito? É sacanagem, hein? Vai participar aqui comigo Play Roles, Terror do Asfalto e o Bin Loco. E o negócio tá iniciando rápido demais, mano. Que negócio é esse bagunçado? Eu nem vi que carro que eu peguei, galera. Nossa, meu Deus. Vou tomar um sacode. Não sei o que aconteceu, se foi delay, mano. Os caras já... Todo mundo já começou no ok ali. Sacanagem, velho. Quer ver que eu não... Ah, eu ia falar. Quer ver que eu não coloquei corrida fantasma? O negócio é assim, galera. Ó. É asfalto, é... É terra. O negócio é macabro. Essa corrida aqui, galera, foi feita pelo Bin Loco. Vai estar na descrição do vídeo aí. Se você quiser participar aí da corridinha, testar, ver como é que é. É só colar, beleza? Ai. Nossa, que ser... Você é obrigado a fazer a curva, né? Ai. Mano, manda uma mensagem ali. Depois eu olho. Ah, mano. Nossa, os caras passam de mim que eu nem vejo. Só uma acelerada que o mano dá e já some na minha frente. Vamos que vamos. Vamos terminar em segundo, tá bom. Carro errado ainda. Patina não, jovem. Que é isso. A gente vai ter um mano ali no Grud já. Acho que o Frey é seco demais ali, hein. Na terra, qualquer toquinho que você dá, você passa batido, velho. Ah, boa chorão. Essa curva foi boa. Nossa, pulou tudo. A gente tá com o carro fraco ainda, rebentam num tronco ainda. Essa... Ai, ai. Não, não, não. Beleza, mano. Peguei corrimão ali. É nóis. Peguei corrimão porque eu sou... Ah, eu sou ninja. Mano, tem uma parte que tem uma ponte. Tem que ficar ligeiro, senão nem a ponte você encontra. Ó. Boa. Ah, me perdi. Nossa, que... Merda, velho. Ó, pertinho de chegar eu me perdi, velho. Agora o cara quer que convida, tá vendo? Cara pra próxima, garoto. Uou. Ah, bem pertinho de chegar eu dei aquela vacilada, hein, galera. Tá bom, o terceiro tá bom. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de avaliar daquele joinha, aquela favoritada. Não esquece de participar na corrida do mano aí, beleza? Vamos ver quem ganhou. Se eu não tô enganado, foi o terror do asfalto, moleque viciado, 24 horas de GTA aí. Só conferir. Foi ele mesmo. E é isso aí, valeu. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.